E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Acabei de achar uma fase secreta aqui. A gente tinha achado duas no primeiro mundo, duas no segundo, então eu previ que os outros mundos também poderiam ser duas. Estamos no mundo do parque, que é o terceiro mundo, e por enquanto achei a primeira fase, né? Acabei de achar aqui, tá? Vamos lá. Vamos ver o que é que essa fase tem de interessante para a gente, não é mesmo? Mais uma estrela garantida aí, de qualquer forma, né? Boa. Um tempo bom, hein? Cadê aqui? Ué. Pular, né? Tá. Esse aqui é... Caraca. Boa. Essa serinha tá logo ali. Boa. Faltando um minuto e três ainda. Limpamos aí a fase, né? Ó, conseguimos o Best Time, o tempo que precisava para ganhar mais 50 estrelinhas, né? É bom porque... Já dá uma ajuda, né, galera? Para os nossos próximos upgrades aí. Dá aquela help boa. Vamos ver aqui se a gente consegue encontrar alguma outra fase desse mundo do circo, né? Aqui, talvez? Nessa parte aqui? Boa. É, por enquanto tá sendo duas mesmo, hein? Duas fases descobertas em cada mundo, mano. Duas no primeiro, duas no segundo e duas no terceiro, né? Então... Talvez seja duas em cada um dos ou não, né? Vamos ver. E hoje a gente vai testar o Kirby Furadeira, né? A gente fez o Upgrade na fase passada. Vamos lá, toma. Pulou. Pulou. Eu tinha que ter destruído, né? É, vamos voltar aqui. Porque essa fase é tranquila, né? Fase rapidinha. Se ele dá o tempo máximo um minuto é porque... Você consegue fazer menos de um minuto. Então, só vamos. A gente tinha que pular naquela ali, né? Pra liberar o... Pra liberar aqui a passagem pra gente. Boa. Ah, cara. Que isso? Mais uma aqui, galera. Saideira. Isso aqui eu vou até vencer, né? Esse é tão difícil. Só quero talvez tentar fazer no Best Time também. Vamos lá. A fase aqui é bem divertida, cara. Pra ser sincero. Não sei se eu posso me esquivar dos bichinhos pra... Ficar menos... Acho que não tem como não. Mesmo pulando, né? Você acaba... Batendo ali em todo mundo. É. Difícil, cara. Difícil, viu? Vou dizer pra vocês que... Pensa que é fácil essa parte aqui, mas não é não, mano. De primeira, né? Mas acho que dá pra passar mesmo tendo morrido uma vez. Tá ali a estrelinha. Tá ali, leva a estrelinha. Vai ser no limite, né? Ah. Não vai, não. Não vou conseguir, não. É. Quem disse que ia ser tão... E é no terceiro mundo, hein, galera, essa fase. Quem disse que é tão fácil assim, né? Vamos ter que fazer pra gente desbloquear as estrelas, galera. Pra gente poder upar todas as... Precisamos fazer todas as fases escondidas. Fases secretas, por assim dizer. Pra que a gente consiga ver todas as habilidades evoluídas do Kirby ao máximo que der. Né? Por cima. Ficou um pouco mais calmo nessa parte. É, cara. É porque ali tem hora que... Você pula, mano. Mas mesmo assim, você acaba... Acaba se quebrando ali na primeira vez. Não sei por quê. Mas agora foi. É isso que importa. Vamos. Falaram 15 segundos aí. Time que ele dá 40. Dá pra fazer tranquilo, né? Só não bater ali, mas... Enfim. Completamos aí. Isso que é importante. É mais uma estrela aí pra mais um up da gente, né? Então foi a primeira fase. Foi a segunda desse mundo. Temos mais seis estrelas, né? O que dá a capacidade pra gente upar mais duas habilidades, mano. Excelente. Essa daqui é do quê? Essa daqui é do tornado, que a gente não consegue. Vamos pra essa aqui de neve. Ver se tem alguma coisa por aqui, né? Por essas... Ó. Todas essas árvores. Primeira fase do mundo da neve aqui, escondida, né? Secreta. Nossa, essa daqui é da lanterna. Tá, aqui a gente tem que carregar duas. Tá apontando pra lá, mano. Não sei por que que tá apontando pra lá. Será que é só pra en... Ué? Ah, espinho. Será que é só pra enganar, mano? Então pra cá agora. Ó, ele chega num... Ah, ele fica... Ele não fica tão... Ele chega num limite, né? De proximidade. Não sabia disso. Vou pra esquerda ou vou pra esquerda? Não tá apontando pra qual? Não sei qual que tá apontando. Não, ele encosta em mim sim. Ah, não era isso daqui, né? Era o outro caminho, né? Cara, onde que tinha avisando, mano? O importante é eu conseguir a estrelinha, né? Se eu conseguir a estrelinha... Tá valendo. O que é isso, cara? Ai, não. É a do meio, cara. Eu per... Morria... Caraca, essa daqui é meio... É meio complicadinha, hein? Vamos lá. Direita. Ok. Vamos lá, né? Sem perder tempo. Brincadeira, cara. Esses espinhos aí, ó. Esquerda. Xiu, ruim, hein, mano? Cara, dá muito dano nesses espinhos, mano. Ó, esquerda. Coisa, hein, mano? Tem que pular aqui, né? Cara, não pula? Ah, você não tá pulando. Eu tô pulando, mano. Ó, olha isso, cara. É, galera. Essa aqui... Aqui não sei o que fazer. Não sei pra qual lado ir, mano. Independente do lado que eu vou, sempre tem secado por espinho. Vamos lá, mais uma vez. Caraca. Acharam que essas fases aqui eram fases pra ser tranquilas. Mas essa daqui tá bem desafiante, hein, galera? Tá bem desafiadora, mano. Essa primeira é a direita e a segunda é a esquerda, cara. Acho que vai revezando. Né, de... Ah, cara. Pode ser brincadeira, mano. Direita e esquerda. Brincadeira, mano. Pra cima? Essa é a tapa dando pra cima ali. Ok. Cara, só tem como ir por aqui, mano. Mas aqui não tem nada. Pra onde que eu vou, mano? Aonde que é pra cima, cara? Cara, eu não sei. É, galera. Deixa eu ver. Pera aí. Vamos lá, vamos tentar fazer uma coisa aqui nova. Tá, é a direita. Tem que lembrar sempre disso, pra não perder esse tempo. Pra já ir direto pra direita. E agora pra esquerda. Beleza. Cara, porque esses espinhos, cara... Não é acreditável. Até a bola de fogo que eu nunca tinha tomado, eu tomei agora. É, mano. Não é pra cima. É pra frente, mano. Cara, essa aqui foi a fase mais tensa que eu vi, mano. Nossa. Dessas de... Dessas secretas. Secretas não, né? Dessas aí, extras, né? Que a gente não precisa fazer pra zerar. Aí a gente vai pra sétima estrela, galera. Vamos lá. Tem mais uma secreta ali, né? Calma aí, não é essa daqui. Pra cá. Tem também. Ok. Isso aqui, aparentemente, é isso, né? Aparentemente, isso aqui não tem mais... No princípio, não tem mais nada. Né? Então, tudo bem. Vamos pra essa parte aqui. Aqui, normalmente, que é a parte do boys, né? Não vai ter nada. Não, não, Lefa. Vai, não. Ai, ai, hein, Lefa. Vamos lá, galera. Mais uma fase. Ó, com a Meta Knight, hein? Meta Knight. O campo Meta Knight evoluído, né? A espada. Vamos nessa. Tomei dano. Caramba, você tomando um dano... Brabo, viu? Coelhinho ruim. Caraca. Coelhinho... Nervoso, hein, coelhinho? Caraca, mano. E aí? Ih, caraca. Deu um, hein? Aí não. É muito difícil essa fase aqui, cara. Eu não posso cuspir habilidade. Deu ruim, mano. É, o espada dá bastante dano, né? Ou o boys tá bastante nefado. Senão eu não conseguiria ganhar, não. Olha lá, minha vidinha. Um de vida, mas o que importa é mais uma estrelinha, galera. Mais uma estrelinha pra nossa saga, mano. Nossa, por um segundo, cara. Um segundo foi o que não fez eu fazer o máximo da missão, mas tudo bem. Tá, então essa foi a segunda, né? Com isso, continua todas as fases. Duas, né? Duas fases secretas. Vamos pra essa agora aqui. Já tem uma fase bloqueada. Duas fases bloqueadas. Ok. Uma. Primeira fase extra já foi. Vamos lá. Kirby normal. Vamos, Kirby. Primeira parte aí foi. Isso aqui é só com o carrinho, né? Segunda parte. Bem rapidinho, pegamos. Isso aqui é só do carrinho, né? Pelo visto. Boa. Isso aqui é do vento, né? Isso aqui pode ser complicado um pouquinho. Boa. Tá. Estrelinha pegamos. Ele é pra passar de fase. Ok. Espera ele atirar, porque ele tem que ir direto, né? Nossa. Essa aqui foi no limitaço. Vocês viram isso? Que eu fui e eu voltei. É isso. Nossa, boa. Fiz ainda o extra lá. Do tempo. Beleza. Com isso, são nove estrelas e... A gente pode pegar décima aqui agora, né? Essa daqui é... O curry treasure. Deve ser o de cortar, né? Ah, e a outra fase secreta a gente achou foi essa aqui. Então já temos as duas secretas nesse mundo, né? Vamos para o próximo. É o último já. Aqui. Já conseguimos fazer, que é o do furacão, né? O vídeo de hoje aí, o poder do furacão. Vocês vão ver ele em fase, mano. Vocês vão vê-lo, né? Em fase. Vamos lá. Olha o furacão duplo aí, né? O furacão na sua forma... Ou furacão não. Perdão, galera. Nossa, a forma definitiva. Vamos ver aqui. Nossa, tomei ali na cara. É. Não adianta ter espinho, né? Mesmo embaixo da terra a gente... Isso dá mal. Vamos lá. Tomei mais uma vez. Esse é o problema, cara. É muito dano que a gente toma, né? Cada negocinho desses aí... Toma um, toma dois, toma três. Foi. Boa. Um minuto ainda falta. Tempo de folga, mas no limite também, hein, galera? Tá aí, cara. O poderzinho da furadeira, né? O Kirby evoluído. Cara, por setenta milésimos, não conseguimos... Brincadeira, mano. Um segundinho a mais ali. Um hit que eu não tivesse tomado. Agora temos dez estrelas, galera. Então, vamos ver aqui se não tem nada secreto, né? Nós chegamos ao atual mundo. No vídeo passado voltamos e nesse vídeo fomos. Achamos. Não, volta pra cá. Achamos. Primeira fase secreta, então, aí. Achamos dois de todos os outros mundos, né? Achamos as duas. Três estrelas. Então, essa foi a primeira fase. E tudo indica que tem mais uma, né? Aí, depois, fecha as estrelas que a gente pode encontrar no mundo do mapa do jogo. Porque depois, claro, tem mais coisa ainda, tá, galera? Tem até coisa extra pra caraca. O que me surpreendeu, pra ser bem sincero, mano. Vamos lá, Kirby. Kirby, Kirby, Kirby. Não chega. Kirby, Kirby, Kirby. É o Astro Show. Vamos pra caramba o Kirby poder sugar mais de um bichinho, né, mano? Nos jogos antigos tinha a limitação de um bichinho. A gente poderia jogar tudo de vez, né? Sugar tudo. É isso, mano. Nossa! Foi brilhante ali quando puxa vários bichinhos. Que da hora, mano. Vamos lá. Boa. Ah, tá. Ok. Tudo bem. Boa. É, essa cobra aqui a gente... A gente não consegue derrotar ela, né? Acho que é pra isso que tem esses blocos aqui no canto. Boa. Provavelmente deve ser a parte final. Meus gêmeos. A gente não tinha enfrentado esses... Ah, não. Agora são diferentes. Acho que gêmeos todos já foram, né? É, o Kirby sem poderes. Mas aí eu tenho as estrelinhas deles, ó. Vou pegar logo todos os blocos. Depois a gente fica mais com... Caraca, mano. Isso é, é muito bom, cara. Já foi ali. Já foi. 30 segundinhos aí. Na hora da estrelinha, né, Kirby? Exatamente. Nossa, que coisa linda. Boa. Primeira fase secreta, né? Deve ter mais uma outra. E aí... A gente fecha as fases do mundo normal. Mas temos mais coisas na cidade do Waddle Dee para fazer, beleza? Além dos upgrades de itens, né? Vamos ver se a gente consegue achar o outro secreto aqui, né? Calma, não. Vamos lá. E nessa parte aqui? Aqui. Não. Tem um ali muito perto. Isso aqui? Também não. Ah, aqui. Deve ter alguma coisa aqui, né? Moedinha. O que é isso aqui mais pra cá? O que é isso? Não tem uma fase aqui? Não é possível. Cara, o que é aquilo ali? Não é? Aí, galera. Então é isso mesmo. Em cada mundo, né? Há duas fases escondidas, mano. E essa daqui é a última fase escondida do último mundo. Então a gente completou aí, tá? Do primeiro mundo ao último, sempre duas fases escondidas. De carrinho agora pra fechar, hein? Vamos ver qual que é a boa. Tá. Um minuto. Uma fase bem rapidinha, né? Tá, caí. Beleza. Boa. Pegamos a última. Cadê agora? Hum, tem mais coisa, hein? Aí ferrou. Nossa. Esse daqui tá complicado. Ah, cara. Tá andando. Tá andando. Tá andando. Tá andando. Tá andando. Eu não sei onde que tá nem o último, cara. Mesmo lugar. Ah, não. Caraca, esse aqui é difícil pra caramba, hein? O último tinha que ser um desafiador, né? Relativamente falando. Tá, vamos lá. São duas vezes que a gente precisa fazer o mesmo percurso, então. Da segunda vez é um pouquinho mais trairágio porque... Parece que dá uns pulos loucos de carro, né? Tipo esse aqui, ó. Beleza. Foi. Ela vai virar ali. Só que agora eles ficam se movendo, né? Que loucura, mano. Nossa, cara. Difícil demais, mano. Que isso, cara. Ah, não dá ainda. No último ali só, galera. Caraca, no último, mano. Tem que ir com tudo, com nitro e pular. Mas como eu errei muito antes disso, fica difícil. Olha, meu carro já tá todo desgovernado, coitado. É, se eu... Nessa primeira volta, se eu ficar... Caindo, mano. Já era. Não adianta mais nada. Essa daqui é só sem pular, né? Talvez eu pudesse pular pra não tomar o dano da... Do espinho que eu vou tomar ali, mas... Tudo bem. Ah, não. Pelo menos não caímos. Boa. Chegamos. E agora? 17 segundos, mano. Onde que aparece a estrela? Ah, tá ali. Ok. Perfeito. Isso aqui dá uma suadinha, hein? Vamos lá. Pronto. 12 estrelas. Com isso tem 3, 6, 9, 12. São 4 upgrades que a gente pode dar. Né? E fechamos, mano. Vamos lá, então, pra... Voltar pra cidade dos Waddle D. Certo? Que a gente já tem coisa pra caramba pra fazermos aqui, mano. O dinheiro eu acho que só vai dar pra um upgrade, né? 1.200. É... A gente tem um do sono. Temos o da... É. Esses daqui não tem nenhum, mas... Só o do sono mesmo, que é 1.200. E esse aqui. Cara, vamos nesse, né? É 1.800. É mais barato. Então, vamos pular aqui. Tá aí o do cristal. Vamos ver aqui como que a gente... Consegue. E a gente vai liberar alguma missão lá do mundo principal. Certo? Vamos ver. Ah... Bom pra caraca, mano. Que bonito essa daqui, hein? Bom pra caraca. E fica faltando só essa daqui mesmo, cara. Bom, então é isso, galera. Finalizando esse vídeo por aqui. No próximo episódio, vamos fazer a fase que eu falto com esse daqui. E depois disso, vamos aqui no Coliseu fazer uma coisa muito legal, que é a continuação do modo história do Extra, né?